Olá, o meu nome é Ana Verga e eu sou a Bordadeira que está por detrás da página do Oana Bordados. Hoje queria-vos vir aqui falar um pouco sobre o que é empreender na maternidade. Para mim foi algo que me fez mudar a maneira como eu vejo a vida e a maneira como eu queria para a minha vida. Eu sempre empreendi a minha vida toda, eu sou a minha profissão tirada de curso é esteticista-cosmetologista, entretanto tive salões de beleza, direcionei-me também para a parte da psicologia, porque as esteticistas acabam um pouco por ser psicólogas e então fascinei-me por essa área da psicologia também. Até que fui mãe e quando fui mãe, para além de ter aquela vontade de empreender, sabia todos os riscos que tinha do que é empreender e do que é trabalharmos sem sabermos bem o que é que vamos ganhar ao final do mês. E então a ser empreendedora naquela altura assustou-me bastante, mas tendo aquele bichinho para empreender e depois termos o nosso negócio é muito complicado voltarmos a trabalhar para os outros. Então o que aconteceu foi depois do meu filho nascer eu ainda tentei trabalhar em vários sítios para outras pessoas, deixei os meus negócios porque não tinha tempo para me dedicar a eles e vi que mesmo assim na altura eu deixava o meu filho no infantário às sete da manhã e ia buscá-lo às sete da tarde e aquilo para mim não estava de todo a fazer bem. Então resolvi ter outra parte de poder empreender em casa, para estar mais tempo com o meu filho, para sempre que ele precisasse eu pudesse estar com ele, para ir buscá-lo à escola, para ir passear com ele depois da escola. Para mim era importante ter esse papel, estar mais presente na vida do meu filho porque eu sentia que não estava tão presente na vida dele quanto gostaria. Então depois de muitas voltas a tentar perceber o que é que eu poderia ser, o que é que eu poderia fazer, como é que eu podia passar os negócios que eu tinha presenciais para o digital, para poder trabalhar em casa teria que ser a parte digital. Comecei com a parte de psicologias também, até que chega uma altura em que ser empreendedora e ser mãe e trabalhar a partir de casa, começa-nos a ansiedade, começa-se a apoderar de nós, de não sabermos ao certo quanto é que vamos ganhar, quanto é que vamos receber, se chega para pagar as despesas, se não. E o tempo que eu passava na parte digital acabava por me consumir a quase tanto tempo como se eu estivesse a trabalhar fora. O que eu queria dizer é que se eu fosse buscar o meu filho à escola teria que vir logo para casa para continuar a trabalhar. Todas as coisas que eu tinha marcadas com os clientes tinham que ser depois das 10 da noite porque era quando ele estava a dormir e comecei a ver que cada vez era mais difícil empreender da maneira que eu queria. Então comecei-me a sentir cada vez mais ansiosa. Comecei a perceber que as minhas emoções estavam todas à flor da pele e eu própria, enquanto mãe, já estava a ter reações que eu não queria. Comeceava a discutir mais com o meu filho, a gritar. Ela acha que quem é mãe sabe. Muitas vezes, às vezes, a gente perde um bocadinho o controle e pensamos Oh meu Deus, eu não quero estar a ter esta atitude. E então, como a ansiedade estava a controlar por toda a minha vida, comecei a procurar alguma coisa que me ajudasse a relaxar. Então lembrei-me, quando eu era miúda, que a minha avó me tinha ensinado a fazer renda e que a minha mãe tinha-me ensinado a bordar. Não sei aquelas coisas que nós, em miúdas, achamos que aquilo vai servir para alguma coisa. Então decidi, assim, deixa-me tentar novamente. Comecei a procurar uns vídeos no YouTube, comprei algum material, um bastidor, umas linhas e conforme comecei a bordar e a transmitir, no bordado, tudo aquilo que eu sentia. No bordado, eu exprimi as minhas emoções, eu consegui apaziguar o meu coração, a minha mente e pensei, por que não transformar isto num negócio? O que me faz sentir bem, que eu estou bem, estou em pleno com o meu filho. Consegui ir buscá-lo às aulas. Posso ir para o parque com ele a bordar, quantas vezes isso não acontece, eu vou para o parque com ele e estou a bordar e é uma coisa que me faz bem. Então foi quando eu comecei a ver vídeos no YouTube e à procura de quem me pudesse ensinar, quando eu conheci as três meninas fantásticas que estão por trás da nossa bordaria. E comecei, então, a pensar em montar o meu negócio, em ser empreendedora, a fazer os meus bordados e a sentir-me bem com isso e a estar mais tempo com o meu filho também. E é isso que é essa mensagem que eu vos queria deixar aqui hoje. É que muitas das vezes nós andamos à procura do negócio e de querer ganhar dinheiro para darmos mais e melhor aos nossos filhos, aquilo que nós possivelmente não tivemos. E esquecemos-nos de uma coisa bastante importante, que é o nosso bem-estar. E quando nós não estamos bem, a nossa família também não está bem e não conseguimos ser as mães que verdadeiramente queremos ser. Então quando procurarem um negócio e que sejam mães, tentem procurar alguma coisa que vos deixe calmas, que vos faça sentir bem, que vos faça sentir felizes. E procurar pessoas que vos ajudem nessa caminhada. Porque para mim foi o melhor poder estar a trabalhar em casa para estar com o meu filho, mas muitas vezes também é difícil. Também muitas vezes a professora falta, ele não tem escola, eu tenho que deixar os meus trabalhos começam a ficar ali um bocadinho em stand-by. Mas isto é a vida a acontecer, temos que deixar ir e deixar fluir e saber que passado algum tempo tudo vai voltar ao normal, nós vamos conseguir outra vez agarrar-nos gordados e agarrar-nos então naquilo que gostamos de fazer. Por isso tenham amor com vocês mesmas e quem ainda não experimentou gordados, experimente nem que seja para relaxar a mente, porque é uma coisa que nos ajuda bastante, pelo menos a mim ajudou e queria deixar um beijo grande às meninas da nossa bordaria, porque se calhar não sabem, mas foram bastante importantes para mim nesta caminhada. Um beijinho grande.